Boa noite. É naquilo que eu vi, é isso? Estava muito bem secado em casa, mas tinha pedido. Porque eles pagaram o almoço para a Dona Maria, até que um jato no bacalhau. O jantar, bochecha de porco, com puré de batata. Cheio de uma porcaria qualquer. O que eu sinto dentro do meu interior orgânico, do meridiano para baixo, vou passar em anos de deitável, vou-me agasalhar à casa de banho. O momento é que chama-se Larada Miodinha, não é? Estou muito contente, a enviar, a arma, a direcção, proporcionarem um jantar tão bom. É um prazer estar aqui, eu agora sempre para o Zia Cerebral de Beja. Ah, mas a Ana queria vir. E aliás, quando eu venho atuar, a primeira pessoa que a telefonava sempre era a minha mãe. Eu pedi a atuar no pai de Suga, no ar, na tristeza idade, porque ia contar histórias a mal que tem. Eu nem interessa. Eu pedi a atuar no polizinho e expor uma magna, nem interessa. A mãe é a mãe, a mãe não quer saber se a filha é artista. Sai dela, as duas pessoas mesmas, a mãe é artista, eu estou esquecido das oito horas de parque. Era que faltava, as duas chafadas nas ventas, mas deve ter vindo, o Caio acabou. Ah, mãe, o espírito caco, o vivoso e não sei o quê. PAM! Você ainda está à minha mente, um tempo aí te chama a mulher almoçada. Mãe, a mãe. E aí, eu disse, e aí, que foda-me, olha, foi tão bonito, sem ter visto para um boné de artistas, um público maravilhoso. Mãe, a mãe, ela vai cantar logo, pagava-te. Porque é assim, porque as mães duas, desculpe, eu, a gente que admitia isto, as mães duas não são como as mães de antigamente. Escuta, antigamente a gente jogava a bola na rua, pá, quatro, cinco, seis horas, pá. A gente jogava rua contra rua, rua de baixo contra a rua de cima, rua de agora contra a rua de Santo Leão e Príncipe, aquilo é aquilo, aquilo é aquilo que era o campeonato do mundo. E no bairro do outro lado, ia seleções contra seleções, rua de Moçambique ou rua de agora, a gente jogava a bola na rua, acabava a jogar porrada e os pais batidos ao barulho. Não sei o que era a normalidade, pá. Antigamente não era bullying, era andar à porrada, ali. Eu estava a ficar chamada na vida, de outro lado, olhava a vó, 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 a vó. Não era bullying, era a afirmação, perante uma sociedade, não estava. E a gente jogava a bola na rua. A gente jogava a bola na rua, quatro, cinco horas, pá. Pá, eram vinte contra vinte, há uma coisa que eu tenho que admitir, há uma coisa que anda para mim, o gordo era sempre o dono da bola, o gordo com o meu direito, eu escolheri que estava sempre a mamuxa, pá. Na vaga havia um gordo, uma vez, para que um livro, para o materno, a nada, da direita, entrou na bolita, foi o bom, sabe o que é que o gordo disse? Tem que ser essa, azeite, o gordo. Os gurdos não têm ganhos como a gente tem, não tem, é verdade, mas as nossas mães, quando chegavam ao...